Essa é a Bela Flor. Estava acostumado com a Bela Flor no Carindé e agora eles estão no New Mall. Olha aqui o contato pra vocês, vou deixar já já também na tela e vou mostrar aqui a moda evangélica, aquela moda comportada que você procura e quer ter na sua loja, mas você quer um produto com qualidade, né? Então eu vou mostrar. Tem peça aqui a partir de 45, tô vendo que tem uma saia salopete aqui também e o campeoníssimo de venda que é esse aqui que tá nessa cor preta, mas no site, gente, tem mais cores pra você. Ah, mas como é que eu acesso o site, Fernando? É fácil, vou deixar na descrição do link aí o site, o catálogo. Você vai clicar e vai direto pro catálogo. Olha esse aqui, gente, olha que bonito. Essa é uma das cores, esse aqui na renda. Eu tô vendo aqui que também tem saia, essa aqui é uma saia, né? Em suplex, que tá aqui também. Olha outro vestido ali. E todos esses modelos que eu estou mostrando são tamanhos PMG e GG. Eles vendem pro Brasil inteiro. No momento que eu fiquei aqui, uma meia hora na loja pra gravar, saiu um monte de gente, muita gente vindo buscar as encomendas que eles já deixavam prontinho pelo WhatsApp. Ah, Fernando, eles atendem no WhatsApp? Sim. Atendem no WhatsApp e atendem mesmo, gente. Eles atendem, enviam as fotos, tem lá o catálogo, no site também. Eles têm um atendimento diferenciado. Já gravei essa loja, não é? Quando era no Canindé e agora estou aqui mostrando pra vocês. Aliás, já já vou mostrar. Fica no vídeo aí, hein? Que eu vou mostrar já já como é que chega. Porque aqui muitas vezes falam, ah, eu conheço o Nilmol, mas eu me perco aí dentro. E eu vou explicar como é que vai chegar nessa loja. Eles enviam pelos correios. Eu vou perguntar, a partir de quantas peças? Quatro. Quatro peças já enviam. Você que fala, Fernando, procura a loja que envia poucas peças. Eu tenho uma loja pequena. Tá aí, tá resolvido. Tá resolvido, gente. Esses são os produtos que você queria. Entrega nos ônibus a partir de... Quatro peças também. Então, tá dado o recado. Aí eu vou mostrar. Quando eu falei pra vocês, olha só, tem essa aqui que é no jeans. Que também faz muito sucesso. Tem mais uma aqui. E aí, quando eu falei que essa aqui é a campeã de vendas, ó, já tem o pessoal olhando aqui, tá conferindo o material. No site tem outras cores. Aqui na loja, hoje ela só tá com essa cor aqui no preto, mas no site deles, lá no Instagram também. Qual é o Instagram? Tá aqui, ó. Bela Flor aqui. E olha esse aqui no suplex, que bonito. Olha aqui. E esse é bem longo, hein. Vou mostrar na imagem aberta aqui, ó. Olha só. Aqui está. E aí você tem esse longo e tem os midi aqui também, não é? Aí, se você quiser conversar com eles, falar sobre a forma de pagamento, a transferência e tudo mais, você pode conversar. Aí, se quiser no cartão também, tem aquela taxinha do cartão. E aí, até num parcelado. Parcelado é até quantas vezes aqui? Se vier uma quantidade grande? Três vezes. Três vezes dá pra parcelar, dependendo da quantidade que você comprar. Olha aí. A manguinha que você queria, o cintinho que já vem junto. Eu vou mostrando aqui. Olha só. Olha o cinto aqui. Tá aqui. Eles estão aqui. Se era esse produto que você queria, tá aqui, gente. Fica a Bela Flor. Eles têm uma variedade grande, tem um capricho pra confeccionar e colocar esse produto no mercado de forma diferenciada. É isso que faz toda a diferença. E agora, você vai perguntar, Fernando, como é que eu chego na Bela Flor? É fácil. Essa aqui é a rua João Teodoro. Quando você chega aqui no New Mall, que é esse daqui, você vai procurar pelo corredor D, que é esse daqui. Tem essa placa aqui, ó. Setor D, rua João Teodoro. Aí você vem aqui e vai procurar pelo número 122. Aí você vem andando e aqui você encontra a Bela Flor, no número 122. Pra vocês terem uma ideia, pacote pronto, pacote pronto, pronto, pronto pra enviar. Olha só. Tudo prontinho pra enviar. E as pessoas também costumam encomendar com eles e já vem aqui. Veio de ônibus? Veio do ônibus? Vem pra cá e retira. Se você não tem nenhum ônibus na sua cidade, você não tem segurança pra comprar, muitas vezes, pra transferir dinheiro, fala com a assessoria. Nós temos também aí uma dica de assessoria, que a Mônica, que ela pode ajudar também. Ela vem aqui e compra pra você e envia pra onde você quiser. Ok? Se você gostou, gente, essa é a dica da moda evangélica que você estava procurando. Vestidos longos, vestido midi, saias, salopete, jeans, a sainha salopete que é essa daqui, olha só. Tá aqui. Saia jeans também estão aqui. Ou vestido longo jeans, que é esse daqui. Todos esses produtos estão à sua disposição aqui. Nesse telefone, WhatsApp, 11963923161. É a Bela Flor Moda Modesta. Obrigado pela curtida que você deixou. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E agora, no final, sabe o que tem? Mais vídeos pra você. Vai vendo, clique em qualquer um deles, que você vai conferir mais sucessos aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!